Veículos apreendidos pela polícia civil se deterioram no pátio da zona oeste da cidade à espera de liberação da justiça. São cerca de 1.500 veículos amontoados e causando transtornos. Enfileirados, lado a lado. E na falta de ter onde colocar, alguns estão empilhados. Carros populares, médios e de luxo, expostos ao sol e à chuva. Há ainda utilitários, caminhões e carretas, todos apreendidos pela polícia civil e à espera de um destino. Os veículos não param de chegar, não param de serem apreendidos. E a lei é bem clara. O Código de Processo Penal prevê que todo o bem apreendido nos autos de inquérito policial acompanha o processo criminal e ficaria a cargo do depositário público e não da polícia cuidar desse bem. Infelizmente, o depositário público também não dispõe de local. Muitos chegam ainda em bom estado, mas com o passar dos meses, anos, vão se deteriorando. Alguns estão até cobertos pelo mato. Nessa área alugada, são cerca de 1.500 veículos, inclusive motos. Elas ficam no barracão, junto com outros objetos apreendidos, mas sem muita proteção. Parte está destelhada há quase um ano. Na falta de espaço, até o canteiro da Avenida Leste-Oeste acaba sendo usado. Desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça recomenda que todos os bens apreendidos em processos criminais sejam leiloados até mesmo antes da conclusão do processo, para evitar que veículos, como por exemplo, essa caminhonete Mitsubishi, ou então, essa BMW, ou essa Mercedes, acabem estragando e perdendo o valor comercial. E acabem se tornando exatamente como aqueles carros ali, que hoje são apenas ferro velho. Esses bens seriam vendidos e o valor apurado, depositado em contas vinculadas ao processo. E com isso, teríamos essa situação até resolvida. Desde abril do ano passado, a Polícia Civil vem pedindo solução para a direção do Fórum de Londrina e sem resposta. Há uns dois meses, o local foi invadido por ladrões que tentaram, mas não conseguiram levar rodas dos veículos parados. Situação que ficou ainda mais complicada. A Prefeitura enviou uma notificação devido à presença de focos do mosquito da dengue. E o Ministério Público cobrou providências e a cobertura do local. São 5 mil metros quadrados. O que a gente pretende é sensibilizar o Poder Judiciário, para que a gente possa minimizar essa questão e que se faça cumprir, então, essa recomendação do CNJ e a gente possa tratar de um assunto grave desse, com a maior rapidez possível. Minha preocupação, minha preocupação não, minha dó é dinheiro que poderia ser aproveitado para resolver tantos problemas nesse país que vai apodrecendo ali. Nossa equipe não conseguiu falar com o diretor do Fórum de Londrina, o juiz Mauro Ticianelli. Ele estava em audiência na tarde de ontem. Então, a ideia é difícil. Não tem como tirar o juiz da audiência, né? O homem estava trabalhando. 7h51.